Aqui em Abadiana, a primeira pessoa que a gente quer rádio, que estava com muita fome, foi perguntar onde que tem um restaurante, coisa e tal, foi o Sr. Antônio. Isso. E aí nós fomos, voltamos, depois de novo a calça branca que a gente estava querendo, também no Sr. Antônio, R$70,00, R$70,00 da chama violeta. A gente ficou na pousada ali, ametista, violeta, sem escolher, sem saber. E na pousada do filho dele, que faz práticas com a Ayahuasca, a gente estava querendo saber se tinha ou não. É impressionante como que o espiritual vai em cima do ponto, né? Traz mesmo, né? Está autorizado? Está autorizado. A filmagem? Está. Sem direitos autorais? Sem, tem problema. Não foi isso que aconteceu? Foi isso, lógico. Está isso, confirmado. Sr. Antônio, está aqui o endereço. Aqui o endereço. Existe Ayahuasca aqui em Abadiana. Se você quer vir fazer curas espirituais, pode fazer uma das curas espirituais que você nem imaginava e das mais profundas que é com? Sinto daí. Sinto da Ayahuasca. Aqui é lá no céu de Santana. Céu de Santana. Vocês podem vir perguntar a informação aqui na Nirvana. O paraíso também está aqui. Qualquer coisa, você liga com o meu filho, bate o papo com ele. Excelente. Agora domingo vai ter um trabalho, vamos dar o seu cartão. Ok? Ok? Ok. Ok.